E os hospitais particulares vão ser avaliados quanto aos padrões de cirurgia, níveis de infecção e mortalidade. Nessa primeira fase, a participação é voluntária, mas a ideia é que a avaliação se torne obrigatória. O estudo sobre os hospitais particulares começa com 42 centros de saúde voluntários, a maioria de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Agência Nacional de Saúde Suplementar vai analisar 26 itens, como o tempo de espera no atendimento de urgência e o índice de mortalidade entre recém-operados e recém-nascidos. Os itens que vão ser analisados foram definidos em um ano de trabalho entre a Agência Nacional de Saúde Suplementar e as operadoras de planos de saúde. Os dados vão ser recolhidos todos os meses. A partir de julho, a avaliação passa a ser obrigatória para os hospitais que pertencem às operadoras. Os outros, se quiserem, também podem participar. E os que tiverem bom desempenho vão receber um selo de qualidade da ANS. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, os usuários de planos de saúde vão ter uma ferramenta para escolher os hospitais. Este hospital de Brasília é um dos voluntários. Aqui, o atendimento já é monitorado há quatro anos. E os indicadores servem como um atestado da qualidade do hospital. A gente começa a ter um diagnóstico, começa a ter uma comparabilidade entre os centros e entre os vários hospitais que estão participando desse estudo. E a gente começa a entender o que está acontecendo, o que nós podemos melhorar, onde nós estamos.